Música Olha, começa no Despacito Tá estranhando que eu tá aqui hoje, tá estranhando que o Bruno tá aqui hoje Ó gente, é que a Marcinha tá de folga essa semana Então a gente vai ficar aqui com vocês a semana inteira É, trazendo muita notícia, muita coisa boa Muita promoção, muito prêmio, né Bruno? Muita coisa boa, muito bom dia Estou de volta pra TV em tempo Estava de férias aqui, Mari, dando uma relaxada Deu pra descansar Deu pra descansar Agora vai vir aqui com toda intensidade Olha só em Manaus, 10 horas e 55 minutos O programa da comunidade está no ar Pra toda essa nossa Manaus Pra 33 municípios, né, do interior do estado do Amazonas Você vai ficar junto com a gente até o meio dia e meia Acompanhando aí as notícias, o que acontece aqui na cidade E também no interior Pra você que gosta de prêmio Olha só, a Mari tem alguma coisa boa aí na mão Eu já começo com coisa boa Porque se não for pra começar com coisa boa eu nem venho, entendeu? Quer saber o que eu tenho aqui, Bruno? Olha, gente, um presente pros nossos telespectadores São dois ingressos pra uma festa super bacana Que vai acontecer na semana que vem, dia 1 de outubro Lá no Copacabana É o bloco Fica Comigo Só as antigas do pagode Eu já vi, hein, Mari? Eu já vi gente de olho aqui na redação Carina Amazona já olhou aí, ó É pra dançar coladinho Pra relembrar aqueles pagodes antigos que a gente adora Eu adoro Eu gosto Eu adoro Aqueles sambinhos de raiz, né? Aqueles sambinhos de raiz Exatamente Olha, é o maior sucesso no Rio de Janeiro Como é que faz pra participar? Gente, você manda uma foto pro nosso WhatsApp Que tá aí na sua tela agora E aí a nossa produção vai sortear Vai escolher aí o sortudo Que vai curtir no dia 11 de outubro O bloco Fica Comigo Lá no Copacabana Choperia É véspera de feriado Então dá pra curtir aí Até o dia amanhecer, viu, Bruno? Ah, dá sim Pra quem gosta, né? Desse samba, desse pagode aí de raiz Eu adoro Pra poder curtir aí, né? O ritmo do Rio de Janeiro Aqui também no Amazonas Lá no Copacabana E falando, hein, prêmio Vou pedir quem vai me acompanhar aqui Até o bolo da vovó Tereza Que já tá esperando a gente ali Vamos lá, Daniel Vem, 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 vem Olha só, peço aí Pra que você ligue Pro nosso programa E participe, né? E você não vai dizer alô Você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro Em Manaus Olha só aqui Hoje bolo pudim aqui, ó O Carlinho tá mostrando aí, ó Olha só Você vai ligar no 3307-3951 E no 3307-3952 Você liga, participa E não diga alô Diga bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro Em Manaus Liga, participa Faz parte aí Do programa junto com a gente Nós estamos ao vivo Nessa manhã de segunda-feira Pra você De toda Manaus E também dos 33 mil cítulos Do interior do nosso Amazonas E agora Né? Saindo aí Trocando de assunto Nós vamos para os destaques Do programa de hoje No que vai acontecer Aqui no programa Aliás No que tá acontecendo Aqui na cidade de Manaus E olha só Três pessoas da mesma família São assassinadas Aterçadadas no Jorge Teixeira Na Zona Leste O suspeito de cometer A atrocidade É o sobrinho das vítimas Olha só De um dos sobrinhos das vítimas Olha só que barbaridade Que aconteceu aqui na cidade Né gente? A gente tá vendo as imagens aí A repórter Priscila Melo Foi lá ontem E conferiu aí de perto Essa situação gravíssima Que aconteceu aqui Na cidade de Manaus Mariana Dona da casa Era a tia dele Bruno Tinha abrigado ele Tinha dado apoio Já tinha tentado matar o pai Tudo isso por causa de droga Por causa de dívida de droga Por causa de vício das drogas Que a gente já falou aqui Várias vezes O quanto que isso Destrói as famílias Você vê aí As imagens Da casa Né? Onde aconteceu Muito triste mesmo Né Mariana? A gente tá vendo aí Ele já tinha Como você mesmo disse Ele já tinha tentado matar o pai Foi pego lá no São Raimundo Já tentando fugir ali Próximo da balsa Se passou Por morador de rua Pra polícia não prender Mas não teve não Não teve não Matou Vai ter que pagar Vai ter que pagar Vai ter que ir pra trás das grátis Já está E daqui a pouco Você confere Esse destaque aqui também No programa da comunidade E tem mais destaque policial Hoje no programa da comunidade Corpo de um homem É encontrado Enterrado No quintal de uma casa Lá no Novo Israel Na zona norte de Manaus Viu Bruno? Olha só Tá aí as imagens Foram crianças É a mesma que assaltou É a mesma que assaltou Uma loja de joias Teve tiroteio E vale ressaltar Sempre fazendo Sempre fazendo Aqui na nossa cidade Aqui nos nossos telas jornais A matéria da Marquinhos Eu e Mariana Rocha Estamos hoje na apresentação Márcia Lasmar Está aí de folga Tá descansando um pouquinho Tá descansando um pouquinho Então seja muito bem-vindo Porque o Agora já começou A gente começa com o destaque De polícia Foi presa uma quadrilha Suspeitos de explodir Três caixas eletrônicos Na zona leste de Manaus E olha o detalhe O armamento usado pelos criminosos É de origem colombiana Vamos ver O que chamou a atenção da polícia Foi o arsenal de guerra Que a quadrilha usava Para cometer os crimes É um armamento comum Como eu mencionei São armas restritas De guerra O fuzil Caribe 556 Que fácil Ele atravessa Um colete balístico E como nós mencionamos Esse armamento Foi adquirido Pelo Ider Clay Que é o chefe Da organização criminosa Através de um contato Com indivíduos Que vieram da Colômbia Por 25 mil reais O grupo detonou explosivos Em três caixas eletrônicos Na avenida Grande Circular Zona Leste Ele também é o mesmo Que assaltou uma joalheria Em um shopping Na zona centro-sul Da capital No mês de julho Deste ano Na época A quadrilha conseguiu levar Cerca de um milhão De reais em joias Pelo modus operandi Realizado no banco Bradesco Na Altaz Mirim Nós percebemos Através das informações Da própria inteligência Da roubos e furtos Que seria Os mesmos integrantes Que fazem parte Da mesma organização criminosa Que participaram Também do roubo Manoara Patrick Max Barbosa Ider Clay Souza da Silva Apontado como líder Da organização criminosa Leonara Rodrigues O taxista Aldemir Costa Gomes E o Ellerson Almeida Magalhães Conhecido como ERE Foram presos Horas depois Da explosão Aos caixas eletrônicos Além do armamento De grosso calibre O que chamou A atenção da polícia Foram essas chapas De aço Uma espécie de escudo Caso houvesse Confronto com os policiais Isso aí deixou Uma preocupação Por parte de nós Policiais Tendo em vista Que esses indivíduos Realmente estão preparados Para confrontos Usam esses mecanismos No intuito De realizar esse confronto Com os policiais Civis e militares E estão por tudo ou nada Como podemos observar No material aprendido A polícia suspeita Que outras pessoas Estejam envolvidas Na tentativa de furto Aos caixas eletrônicos Os suspeitos Vão responder pelos crimes De furto tentado Com concurso material E organização criminosa Porte ilegal De arma de fogo E tráfico de drogas Porque foram encontradas Porções de entorpecentes Na casa onde a mulher Estava No momento da prisão Sempre há droga Envolvida no meio E não existe crime perfeito Não, viu gente A polícia está aí Trabalhando todos os dias Essa quadrilha Já era acostumada A destruir A explodir Caixas eletrônicos E é uma quadrilha Extremamente perigosa Porque só para ter Um arsenal de guerra Desses Não é qualquer um Onde é que eles arrumam Tudo isso Isso deve custar Um preço altíssimo Essas armas 25 mil reais Nosso diretor está falando Aqui Eles tem 25 mil reais Só para explodir caixa eletrônico As mulheres O roubo da loja de joias 25 mil só um armamento Não é todo esse arsenal Sabe o que passa na minha cabeça Mariana Olhando aí nas imagens A gente vê uma mulher Põe aí Enche a tela A mãe dessa garota O que a mãe dessa garota Deve estar pensando Nesse momento Minha própria filha Cometendo assalto Está aí ó Na tela de todas as televisões De todos os jornais Saindo como criminosa Envolvida aí Com esses outros rapazes aí Querendo ganhar dinheiro fácil Bruno Porque naquele roubo A joalheria Eles levaram Um milhão de reais Mas em joias Para comprar todo esse arsenal Para querer mais dinheiro Fácil Sem trabalhar Para comprar drogas Para viver nesse mundo Da criminalidade É bem complicado Mas a polícia Está agindo E está aí Prendeu essa quadrilha De alta periculosidade Aqui na cidade de Manaus Parabéns aí ao doutor Adriano Félix Delegado aí Da roubos e furtos E defraudações Que trabalha muito bem Todos os dias aí Colocando atrás das grades Essas pessoas Que cometem o ato Da criminalidade Aqui na cidade Nós vamos agora Para outro assunto Também Falar um pouco aqui A gente vai continuar Falando aqui um pouco mais Sobre esse assunto Mariana Até porque Essa quadrilha Que foi suspeita aí De cometer esses crimes Aqui na capital Eles estão sendo Investigados Mariana Para saber se realmente Eles fazem parte De uma facção criminosa Ou não Né Isso aí está sendo Investigado pela polícia Eu tenho certeza Que eles vão Ficar aí Por um bom tempo Fora de ação E tem mais gente Para ser presa Porque a polícia Suspeita que outras pessoas Estejam envolvidas É um grupo grande É um crime Muito bem armado Né Bruno Porque você Entrar numa joalheria Numa loja Não é assim Do dia para a noite não Isso já vem sendo planejado Com certeza Há muito tempo Essa questão De comprar Todo esse armamento Os coletes Já estavam aí Preparados Para enfrentar a polícia Com todo esse arsenal De guerra Eu vou te falar uma coisa Mariana Eu tenho saudade De ir para a rua Né Nesse tempo Que eu estou de férias Aí E eu vejo aqui Eles caladinhos Eu faço questão De perguntar deles Quando eu estou Né Nesse Nesse tipo de matéria Saber o que passa Na cabeça dessas pessoas Sabe É a ilusão Do dinheiro fácil Né Né Mari É dinheiro fácil É uma situação Muito constrangedora Para as pessoas Que trabalham Que realmente fazem O trabalho honesto Essas pessoas aí Vêm e cometem Esse tipo de ato E olha só A gente vai agora Trocar de assunto O Ivan Nascimento Vai me dar aí agora As informações Vamos lá então Ah tá Vamos agora A nossa massinha Marcela Esmar O que tu tem Para a gente aí hoje Para acabar com a queda De cabelo Ataque o mal Pela raiz Com o E-Makeup Hair Com o E-Makeup Hair Esses cabelos param de cair Logo nos primeiros dias de uso Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu tava passando por Graves problemas familiares Daí eu percebi Que meu cabelo Tava caindo demais Tava aparecendo várias falhas Foi quando meu cabeleireiro Comentou do E-Makeup Hair Que é de intensa E porque eu não experimentava O tratamento Eu comecei a usar o shampoo A loção E a tomar as cápsulas Em pouco tempo Meu cabelo parou de cair E voltou a crescer novamente E E-Makeup Hair A queda intensa Funciona mesmo Viu só? Não se deixe enganar Com qualquer promessa não Só E-Makeup Hair Age na raiz do problema Fortalecendo os fios E evitando a queda dos cabelos E-Makeup Hair Dá mais brilho Volume e vida Para os cabelos Contra a queda de cabelo Exija E-Makeup Hair Agora também Com 30 cápsulas E-Makeup Hair Está à venda Em toda a farmácia do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias Farma Bem Agora ao chegar a farmácia Se lhe oferecerem outro produto Diga não Não aceite Exija E-Makeup Hair Está aí Obrigado Márcia Pelo recado A Márcia sempre trazendo bons recados Você pode continuar Ligando para a gente Aqui no programa da comunidade Participa aí Nas nossas promoções Do Bolo da Vovó Tereza Vai lá no WhatsApp também Manda sua foto Manda também aí Se você quiser participar Das nossas promoções Porque agora são 11 horas e 9 minutinhos Aqui na capital Nós vamos para um pequeno intervalo Daqui a pouco a gente volta Com muito mais agora Aqui na tela do SBT Amazonas Até já Até já